Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que os nossos corações estejam abertos à Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a meditação da Palavra de Deus. Quero convidar você que você pegue a sua Bíblia e abra lá no livro, aliás, abra na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículos de 1 a 6 e depois o versículo 9. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, esta carta de São Paulo aos Tessalonicenses, os estudiosos da Bíblia dizem que é a primeira carta que São Paulo escreveu. Mais do que isso, mais do que isso, é o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, se você quer ler alguma parte da Bíblia que está lá no começo, que conta desde o princípio, leia esta carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E São Paulo, nesta carta, como nós ouvimos, preocupado com as dificuldades que surgiam naquela comunidade, nos Tessalonicenses, em Tessalônica, São Paulo escreve a eles, para que eles não se preocupem com o dia da vinda do Senhor. Não deveis vos preocupar com o dia da segunda vinda, com o dia do Senhor. Mas, antes de tudo, é necessário estar vigilante. É necessário que nós tiremos a nossa preocupação de quando será o dia da vinda do Senhor, ou de quando será o dia da nossa morte e consequente encontro com Deus, e coloquemos a nossa preocupação no dia de hoje, no dia de hoje, no presente. Não no futuro, mas no presente. E para isto, que esta carta foi escrita, para indicar aos tessalônicos, aos tessalonicenses, como eles deveriam viver para esperar a vinda do Senhor. Viver de forma a estar vigilantes. Viver de forma a buscar o tempo todo a Jesus Cristo. Não viver nas trevas, mas viver nas luzes. São Paulo vai dizer aos tessalonicenses, Vós não estáis nas trevas, de modo que este dia vos surpreenda. Assim também para nós, que temos a fé em Cristo. Nós não estamos nas trevas, de modo que aconteça o dia da nossa morte, ou que aconteça o dia da segunda vinda de Cristo, e nós sejamos pegos de surpresa. Não para aqueles que caminham na luz, para aqueles que buscam viver a justiça de Deus, ou seja, para aqueles que praticam aquilo que é a fé em Cristo, não há destinação da ira. Mas como diz São Paulo nesta carta, é a destinação à salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, o mais importante em nossas vidas, não é aquilo que está para acontecer, mas é aquilo que eu estou fazendo no dia de hoje. É o que você está plantando, para que depois você possa colher. Não se preocupe com a colheita, se preocupe com o plantio, porque quem planta, segundo a palavra de Deus, colhe salvação. Quem busca o Senhor o tempo todo, este é sempre recompensado. Não fique pensando no que pode acontecer, mas no que você pode fazer no dia de hoje. E é para isto que São Paulo nos escreve e nos pede, para que nós tenhamos os nossos olhares no dia de hoje, no presente. Que o nosso bom Deus possa nos abençoar e nos santificar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém. Amém.